Na Band FM, quem ama não esquece. O amor é essa força que vem de onde a gente menos espera e que nos faz ser capaz de aguentar tudo por alguém. Quando há amor verdadeiro, há também coragem para enfrentar qualquer coisa. Ao contrário de muitas histórias que eu ouço aqui no Quem Ama Não Esquece, na minha vida não foi sempre difícil. Pelo contrário, a minha vida sempre foi muito, muito tranquila mesmo. Eu nasci numa família super unida, estruturada, que, graças a Deus, sempre teve uma condição financeira muito boa. A vida inteira eu estudei em ótimas escolas particulares, eu fiz todos os cursos que eu tinha vontade de fazer e sempre que eu ou a minha irmã pedíamos alguma coisa, a gente ganhava. Não é que a gente era milionário, mas é que eu sabia, né, que a gente tinha uma vida muito melhor do que a maioria das pessoas. Eu sempre soube que eu tinha oportunidades que nem 10% da população poderia ter. Eu me formei no colégio, depois comecei a faculdade e nunca tive que trabalhar para ajudar a pagar nada. Nem estágio eu fazia porque meu pai dizia que minha única preocupação até me formar na universidade era só estudar. No segundo ano da faculdade, eu fui a uma dessas festas que sempre tem. E lá eu conheci o Fernando. Nessas baladas ninguém consegue conversar direito com ninguém, né? Mas naquela noite nós ficamos e passamos o tempo todo juntos. Eu já estava solteira há muito tempo e curtia demais a minha vida assim. Mas com o Fernando? Eu não sei. Eu não sei. Eu senti alguma coisa diferente desde o primeiro momento. Foi como se a gente já se conhecesse há tempos. Como se o nosso corpo já se conhecesse também, mesmo que eu nunca tivesse nem visto ele. Acho que chamam isso de amor à primeira vista. No final da festa, o Fernando pediu meu telefone e prometeu que ia me ligar. Mas ele sumiu por três dias e eu fiquei chateada com isso. Nem eu esperava que fosse sentir tanto, sabe? Eu também tinha o número dele, mas eu fiquei sem graça de dar aquele primeiro passo. Eu não queria parecer fácil, entende? Ou algo do tipo. Mas a verdade é que desde aquela festa eu não tirava mais ele da minha cabeça. Depois de uma semana eu não aguentei. Eu acabei mandando uma mensagem morrendo de medo que ele não respondesse. Só que pra mim é alegria. Não demorou nem cinco minutos e ele respondeu. A gente começou a conversar. Ele não parava de fazer perguntas ao meu respeito. Eu gostei daquele interesse todo dele. Mas quando era eu quem fazia as perguntas, eu sentia que ele ficava assim meio... meio estranho, sabe? Como se não quisesse responder o que eu estava perguntando. Ainda assim, ele me convidou pra um segundo encontro e eu aceitei. Depois veio o terceiro, veio o quarto, o quinto. Eu já estava totalmente apaixonada por ele. E foi aí que ele abriu o jogo completamente comigo sobre quem ele era. E o que ele fazia pra viver. Olha, Paula, eu sei que é muita coisa pra assimilar. Mas se você quiser, essa é a hora pra... pra terminar tudo e se afastar de mim. Eu... eu não esperava. Eu não esperava mesmo ouvir tudo isso que você me falou. Eu sei que é difícil. E eu não vou ficar magoado se você escolher ir embora, viu? Eu, na verdade, vou entender. Os nossos mundos são muito diferentes. Muito. O Fernando me confidenciou que... que ele vivia do crime. De drogas. de traficar drogas para os playboys das faculdades, como ele dizia. De fazer rolo mesmo. Ele não quis entrar em muitos detalhes, mas nem precisava de muito, né? Aquilo já era o bastante pra mim. Já era o suficiente pra me deixar completamente chocada. Aquele mundo, aquela realidade, era tudo distante demais do meu mundo, da minha realidade. Mas, apesar do medo, eu não quis me afastar. A verdade é que eu já estava envolvida demais pra poder ir embora desse relacionamento. Eu queria continuar. Eu queria ficar com ele. Nosso namoro foi ficando cada vez mais sério e eu já não conseguia mais me imaginar longe dele. A nossa rotina não era nada fácil. O Fernando sempre foi muito cuidadoso comigo e não deixava que eu corresse risco nem por um instante. Ele nunca andava com nada perigoso quando a gente saía junto. E também não abria muitos detalhes pra mim das coisas simplesmente pra me proteger. Muitas vezes a gente precisava deixar de sair à noite porque ele tinha algum trabalho. E eu tive que me adaptar aos horários malucos que o meu namorado tinha. Mas, apesar de apaixonada, eu não era burra. Nem fechava os olhos praquilo. E conversava muito com o Fernando pra que ele saísse daquela vida. Claro que não. Claro que não. Eu não me orgulho nada disso. Eu sinto até muita vergonha. Que bom, né? Mas tenta entender o meu lado. Pra você é tudo simples. Mas eu, eu nunca tive oportunidade nenhuma na vida, entende? Mas você não podia ter ido por outro caminho, Fernando. Imagina. Eu sei que é difícil, mas... Mas sempre tem uma segunda opção pra todo mundo. O mundo é muito maior do que... Do que você vê da sua janela. Da janela da sua casa. Nem todo mundo tem pai pra bancar. Pra... Sabe? Pra... Pra custear a vida. Eu... Eu nem pai eu tive. A minha mãe me deixava sozinha em casa desde que eu tinha 4 anos de idade. Eu não pude terminar os meus estudos, sabe? Eu sei que eu sou privilegiada, mas... Não tem mais, meu amor. Ninguém vai pro crime por querer. A gente vai porque precisa. E eu precisava de dinheiro pra ajudar em casa. Não conseguia nenhum emprego. Era isso ou... Ou morrer de fome. Entende? Ao lado dele eu via como eu era sortuda. E pra ser sincera... Eu morria de dó da história de vida dele. Morria mesmo. Até que um dia eu cheguei em casa... E os meus pais estavam sentados no sofá da sala... Com uma cara que eu nunca na minha vida vou conseguir esquecer. A minha irmã... Que é um ano mais nova do que eu. E que saia bastante comigo. Descobriu com quem eu estava namorando. E nem pensou duas vezes de dedurar tudo pros nossos pais. Eles piraram, né? Claro. Eles ficaram loucos. Eu nunca vi o meu pai tão transtornado na vida. Ele gritava. Gritava muito. Dizia que não sabia onde tinha errado comigo. Que sempre tinha se matado pra dar de tudo. Do bom e do melhor pra gente. Pra mim. E que eu era uma ingrata. A minha mãe, coitada, ela só chorava. E aí eles vieram com a cartada final dizendo que iam tirar tudo de mim. Meu cartão de crédito. Meu carro. Iam até parar de pagar a minha faculdade se eu não terminasse o meu namoro. O que eu percebi naquele momento, o que eu senti na verdade, é que eu preferia perder tudo, absolutamente tudo, do que perder o amor da minha vida. Claro que os meus pais jamais me colocariam pra fora de casa. E eu, sendo uma adulta, não obedecia a ordem de mais ninguém, né? O clima ficou horrível lá em casa e por isso eu passava cada vez mais tempo na rua, cada vez mais tempo na casa do meu namorado. O que complicava um pouco aquele plano dele me deixar longe dos negócios. As conversas sobre ele largar de uma vez aquela vida ficavam cada vez mais constantes. E mesmo ele me garantindo que era questão de tempo, eu já nem sabia se eu acreditava, sabe, de verdade. Não acreditava mesmo. Meu coração queria acreditar, mas a minha cabeça sabia que não ia ser fácil, que não ia ser rápido. Infelizmente, antes de conseguir tirar o meu namorado do crime, ele foi preso. Preso fazendo algo que eu nem imaginava que ele fizesse. O Fernando foi parado por policiais quando estava no meio de um sequestro relâmpago. É isso mesmo. Meu namorado foi pego enquanto obrigava uma mulher a sacar dinheiro. Eu nunca soube, eu juro, eu juro, eu achei que ele só vendia droga, mas eu acabei descobrindo que era tudo muito mais pesado do que eu imaginava. E pra ser sincera, eu não quero nem entrar em muitos detalhes sobre isso. Porque eu sei que agora vai chover gente apontando o dedo, me julgando, julgando ele. E não é por isso que eu tô aqui pra contar a nossa história, não é. Naquele momento, muita coisa me passou pela cabeça. Menos uma. Menos que eu tinha que abandonar o Fernando. Eu já tinha ido longe demais. Eu já amava ele demais. Eu não ia virar as costas no pior momento da vida dele. Não ia mesmo. Eu não tenho nem o que te falar, Paula. Pois é. Eu nunca vou pedir pra que você fique do meu lado nesse momento. Sinceramente. Eu queria muito conseguir ir embora, de verdade, mas eu não consigo. Você tem certeza disso? Tenho. Porque não vai ser rápido. Tenho sim. A gente tá falando de anos. Anos. Eu sei, Fernando, eu sei. Eu já me informei de tudo. Eu... Eu sei que você vai ficar preso por muito tempo. Mas mesmo assim, Fernando, eu amo você. Eu amo. É com você que eu quero ficar. E quando você sair por aquela porta, eu vou estar esperando, entendeu? Olha, o que eu posso dizer é que eu prometo que você não vai se arrepender de me esperar. Eu prometo mesmo que quando eu sair, tudo vai ser diferente. Tudo. Confia em mim. O Fernando foi preso em flagrante e não tinha muito a ser feito. A gente sabia que ele ficaria preso por muito tempo. E por isso, nós logo assinamos uma união estável pra que eu pudesse fazer as visitas no presídio com mais facilidade. Eu nem sei dizer quantas humilhações eu sofri e como era difícil todo o processo de entrar na cadeia. Mas o amor é assim, não é? Quantas coisas a gente faz por amor e nem sabe como consegue fazer. Você se submete a quase tudo pela pessoa que você ama. Porque sabe que vale a pena. O Fernando tinha um milhão de defeitos. Mas ele valia a pena pra mim. Aquela vida era horrível. E muito diferente da vida de princesa que eu levava até pouco tempo antes. Mas quem dera, né, a gente pudesse escolher quem ama, não é assim? Se as pessoas pudessem escolher, com certeza, não teria tanta gente sendo traída, agredida, humilhada. Quem dera a gente pudesse escolher. Quem dera. Pelo amor da minha vida, eu aceitava passar por situações horríveis. Fila, espera, tratamentos que eu nunca imaginei que eu aceitaria um dia. Foram anos nessa rotina dura de visitar o amor da minha vida na cadeia. Sem apoio algum de amigos ou familiares. Mas cada dia dessa jornada, eu me convencia ainda mais do meu amor por ele. No ano passado, o Fernando conseguiu a condicional. E hoje nós vivemos juntos na nossa casinha. Eu, graças a Deus e ao meu pai, eu consegui me formar. Eu tenho um bom emprego. Aliás, eu nunca deixei de ser grata e de falar abertamente pra ele que se hoje eu sou alguém na vida é por causa dele. É porque ele não desistiu da filha dele mesmo. Não concordando com a vida que ela escolheu, mas ele não desistiu. Ele ainda não aceita o Fernando. Mas ele prefere engolir o orgulho e ter o meu marido por perto pra que eu também esteja perto dele. Mais uma vez, é sobre isso que é o amor. Como eu disse, é sobre se submeter às coisas que você nunca imaginaria na sua vida. O meu pai fez isso por mim. Até hoje. O Fernando ainda não conseguiu um bom emprego porque ninguém emprega com facilidade um ex-presidiário. Mas ele não é encostado não, viu? Meu marido aprendeu com os erros dele. Pagou por todos eles. E hoje é um homem que não deve nada pra justiça. Ele é um homem livre. Apesar de não ter oportunidades, ele se vira como dá. Tá sempre fazendo uns bicos aqui, outro ali. Onde chama ele tá. Pra alguns pode parecer um fim de carreira. Sabe uma mulher como eu, que sempre teve de tudo? Tá com um homem como ele. Ex-criminoso, sem estudo, sem emprego. Mas eu só consigo sentir orgulho. Orgulho. Por enquanto, eu sustento a casa. Mas isso eu sei que é temporário. Eu tenho certeza que uma hora o Fernando vai conseguir se ajeitar e nós teremos uma vida completamente normal. Mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades e todos os obstáculos que eu enfrentei pra tal lado dele, eu não me arrependo nem por um segundo sequer. Não, eu não arrependo mesmo. Porque a recompensa, a recompensa de tudo é um amor. Amor desses que hoje em dia é raro. Amor em que a única intenção é fazer o outro ser melhor e feliz. E isso nós temos de sobra.